Bom dia a todos, obrigado pela presença. Olá, Lourdes, como vai? Tudo bem? Algumas pessoas ainda entrarão aqui na nossa sala de conferências, mas vamos dar início aqui às nossas conversas. Eu começo agradecendo aos patrocinadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso, especificamente da Programação Anual de Seminários, cujas logomarcas estão ali expostas. Agradeço imensamente ao Zé Roberto, ao João Fernando e ao Arbaixo por terem aceitado esse nosso convite para essa conversa que se iniciará com uma exposição de cada um deles. Beto, você não estava aqui quando eu acho que combinei com o João e com o Arbaixo, procurar fazer exposições de 20 minutos para que a gente possa ter ainda meia hora para interação com a plateia. Tendo em vista que vocês dispensam apresentação e que o tema é do conhecimento de todos, embora eu acho que a gente ainda precisa iluminar esse novo mundo que está se abrindo aí e a gente apenas está começando a tocar num novo território para todos nós. Agora, vocês conhecem esse território melhor do que nós, por isso vocês estão aqui para fazer exposição. Eu começo com o Jorge por 20 minutos. Eu começo com o Jorge por 20 minutos.